No Vale do Muguri, o lançamento da Operação Filhas de Minas também foi realizado na Praça Tiradentes, região central de Teófilo Otônia. E lá, a dupla dinâmica esteve presente. Fantoni Pesso e Vitor Cui acompanharam de perto o evento e contam detalhes aqui, Fantoni. Viva as mulheres! Também na Polícia Militar. Me comédios, a Polícia Militar realiza nesta sexta-feira a Operação Filhas de Minas. Mas o que vai acontecer somente hoje e a importância do que vai acontecer? Sargento Tais Kelly, o que é importante hoje e o que vai ser realçado? Bom dia, Fantoni. Hoje está sendo comemorado o ingresso da Polícia Feminina, nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. E vai ser desencadeada a Operação Filhas de Minas. Ao longo de todo o dia vão ser desencadeadas ações e operações preventivas e repressivas com o objetivo de aumentar a sensação de segurança do povo mineiro. Vão ser cumpridos diversos mandados de busca e apreensão, vão ser feitas abordagens a pessoas e veículos em atitudes suspeitas. E é importante ressaltar que terá a presença da Policial Feminina em todos os serviços e portfólios da Polícia Militar. No rádio patrulhamento, no modo patrulhamento, policiamento de trânsito rodoviário e nos diversos serviços terá a presença da Policial Feminina com o objetivo de estar ressaltando e comemorando esse ingresso da mulher nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. Sargento Tais Kelly, para a senhora que já esteve inclusive na Patrulha Rural, como é que é a presença da Policial, da mulher policial, na zona rural, onde normalmente as pessoas não estão muito acostumadas. Sim, eu ainda estou na Patrulha Rural e é muito importante porque traz uma proximidade da polícia com a comunidade rural. As pessoas tinham um pouco de preconceito, um pouco de receio e o pessoal da zona rural são um pouco mais acanhados, mas a presença da mulher na Patrulha Rural tem sido muito importante porque nós temos feito muitos contatos comunitários, montado redes de proteção na área rural e nós temos visto a importância desse ingresso da mulher na área rural e estamos tendo um retorno muito positivo por parte da população. Nessa campanha de defesa da mulher, ter a mulher na equipe, isso dá mais tranquilidade à vítima, estimula a vítima a fazer a denúncia? Com certeza, estimula bastante. Nós percebemos que mulheres que são vítimas de violência doméstica, um exemplo, crianças que podem ser vítimas de crime também, elas se sentem mais à vontade de estar aproximando de um policial militar, principalmente quando se trata de uma mulher fardada. A gente percebe que eles têm mais essa proximidade. Então, tem sido muito importante a presença da mulher na Polícia Militar, inclusive na área da Patrulha Rural. E os canais de denúncia? Os canais de denúncia as pessoas podem fazer através do 181 e também através do número 190, que a Polícia Militar vai estar lá pronta para estar atendendo as denúncias, diversas denúncias da população. Eu quero agradecer a Sargento Tais Kelly. Mônica Almeida, então, somente hoje tem essa operação, mas nos demais dias as pessoas podem aproveitar todo esse portfólio, todos esses serviços que a Sargento Tais Kelly informou a respeito de proteger a mulher, proteger a família, proteger a criança e adolescente. Com as imagens de Victor Cui e Fantoni Pesso para o Balanço Geral.